Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série A Viajante. Hoje em todo episódio a gente conhece aí um local novo e no episódio anterior nós fizemos um encontro, né? Um encontro ali da Scarlet com o Arthur e a gente veio até esse local, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu disse que eu queria mostrar pra vocês essa cafeteria durante o dia, né? Nós viemos aqui à noite, rolou ali um encontro e eu voltei aqui também porque a Scarlet veio até aqui com o Arthur e ela estava muito distraída com a língua dela dentro da boca do Arthur, que ela acabou esquecendo de fazer fotos que no caso é o nosso principal objetivo enquanto profissão dela, né? Ela foi ali colher umas frutinhas, que eu encontrei umas frutinhas, eu acho que é frutinha de vampiro, coisa de pasma. É, fruta de pasma. Eu já fiz umas fotinhas, tá? Do local, eu queria mesmo mostrar ali durante o dia pra vocês. Inclusive desse outro lado aqui, gente, olha como é lindo. Ai, que lindo! Eu mostrei, tá? Isso daqui é uma cafeteria, a galera tá lá dentro pegando ali uns cafés. Eu mostrei pra vocês no episódio anterior e também na descrição do vídeo tem onde vocês podem baixar. Bom, estamos aqui em Sakura Rios, que eu também já mostrei pra vocês. Caso vocês ainda não tenham visto, vai aparecendo o cardzinho aqui em cima. E vamos hoje ao loja que eu queria ter ido no episódio anterior. Bora lá! Chegamos, gente! Olha que massa esse local. Ele é tipo um mercado japonês, sabe? Eu achei ele muito bonito mesmo. Olha só as ruazinhas. Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. Eu já vim com a galera aqui pra variar, né? Eu adoro andar em turma. E aí, olha só que bonitinha as ruazinhas. Parece mesmo assim, ruas de festivais japoneses. Eu tô falando dessa, tá? Parece que eu já fui num festival japonês. Mas pelo que a gente vê na TV, né? Mais ou menos assim. Eu acho que aqui dentro, sei lá, é algum tipo de restaurante. Eu confesso pra vocês que eu não entrei ainda, tá? Não entrei pra explorar, mas é algum tipo de bar. Deixa eu mostrar pra vocês. É um tipo de bar. Como esse daqui é um lote genérico, qualquer pessoa pode vir. Não tem bem uma definição, essa cafeteria, esse restaurante. Eu acho que pra você fazer com que ele funcione, não tem nem bancadas de bar aqui. Mas pra fazer com que funcione alguma coisa aqui, tem que chamar a galera... O que que tem aí dentro, gente? O que vocês estão vendo aí dentro? Tem que chamar a galera pra cuidar, né? Tipo ali, como foi o acampamento, eu tive que chamar a mulherzinha pra barraca. O que que vocês estão olhando aí atrás? Deixa eu parar de ver. Eles entraram por ali, saíram, acho que eles entraram nessa portinha. Deixa eu mostrar um pouco mais aqui por fora pra vocês. Aqui tem até como se fosse uma banquinha. Ó, a gente tem que contratar um mixólogo ou a gente mesmo cuidar. Eu vou colocar a Scarlett pra cuidar um pouquinho, pra ela ganhar uns pontinhos também de mixologia. Porque a Scarlett faz tudo, né, gente? Você sabe que ela faz tudo. Ó, lá vem ela ali pela ruazinha. No episódio anterior, nós tivemos ali o Encontro dos Sonhos com o Arthur. Se vocês ainda não viram, confere o episódio anterior. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco mais dos detalhes dele aqui de frente. Gente, que lindo, né? É incrível. Eu acho muito incrível pra galera que gosta de jogar sem conteúdo personalizado. Eu mesmo gosto de jogar sem conteúdo personalizado. Nós já falei isso pra vocês várias vezes. Que eu não me importo de jogar sem conteúdo personalizado. A menos, com exceção, na verdade, dos Sims. Que eu gosto sim de enfiar conteúdo personalizado. Nem que seja no cabelo, a skin, alguma coisa. Mas eu gosto de colocar roupa até que dá pra usar do jogo. Ó, o Arthur tá ali usando as roupinhas do jogo que eu achei bem legal e coloquei nele. Enfim, deixa eu mostrar como é por dentro. Vou baixar aqui as paredes pra mostrar um pouquinho pra vocês por dentro. Aqui nesse espaço não tem nada. Já que nesse outro espaço tem... Ah, tem os narguilê aqui. Ah, tem um espaço pra gente fazer karaokê. Ai, que legal. Vou chamar a galera pra vir cantar. Vamos cantar um dueto country com o Arthur. Vem uma galera também. A gente pode usar narguilê. Ó, aqui embaixo foi o que eu mostrei pra vocês. Aqui tem um bar. Inclusive, o Fernando tá aqui fazendo vários nadas, parado, sozinho. Arthur veio interagir com ele. Será que ele não conseguiu subir? Ah, não. É porque ela ainda está fazendo os drinks. Tá, antes deixa eu só mostrar pra vocês esse lado. É bar, gente. Aqui tem mais bar. Dá até pra colocar esse lote como se fosse bar. Ah, se bem que aqui tem a cafeteria. Na em cima tem uma parte de karaokê, né? Ó, aqui dá pra galera ficar, interagir, conversar. Eu não sei pra onde é que foi todo mundo, porque eu chamei a galera pra vir pra cá. Olha que bonitinho o restaurante, gente. O espaço japonês. Ai, que fofo. Amo. E aqui dentro também, ó. Tem tipo uma barraquinha de comida japonesa. Chinesa. Isso aqui não é comida chinesa, gente? Acho que isso aqui é comida chinesa. É raro, hein? Ou será que isso daqui é um lote chinês e eu que tô achando que é japonês? Pode ser, né? Enfim, vamos fingir que é japonês se for chinês. Aí aqui dentro tem uma lojinha de temperos. Ai, que bonitinho. Ó, que fofinho aqui do lado. Tá, aqui tem como se fosse uma lojinha de roupas, coisas... Não, uma lojinha de filmes. Filmes, livros. Acho que esse aqui é livro, né? É, pronto. É tipo uma biblioteca. Ah, enfim, Nath, né? Pelo amor de Deus. Então, aqui é como se fosse uma livraria pequenininha, né? Um localzinho onde ali vem os livrinhos e tal. Muito lindo, né? Tá, aqui do lado está... Ah, pronto. A Scarlett tá aqui interagindo com os meninos, conversando. Ela estava praticando mixologia, já parou. Tá, eu quero colocar ela pra cantar. Vamos cantar um dueto lá em cima com o Arthur. O outro do nada parou aqui e ficou fazendo... É o Daryl. Ficou fazendo flexão. Prontinho, gente. Tirei as luzinhas ali que aparentemente estavam atrapalhando e coloquei ela pra cantar agora um dueto com o Arthur. E tô obrigando a galera a vir aqui, ó, pra assistir. Ué, galera, não gosto de Narguilê, tá? Estão hitados com Narguilê, não sei porquê. Pegou ali Scarlett e Arthur. Arthur, ele praticava com a mãe dele quando era criança. Ué? Eles pararam de cantar pra reclamar do Narguilê. É sério isso, gente? Às vezes os cins me irritam, gente. Não tem condição de um negócio desse. Ó, tu canta bem, hein? E Scarlett precisa se esforçar um pouquinho mais. Mas em defesa da Scarlett, o Arthur, ele praticava quando era criança ali junto com a mãe dele, né? Nossa, como tá alta essa música. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vou até afastar um pouquinho. E a galera aqui, ó. Sendo obrigada a assistir esse negócio. Ó, ele reclamando já. Ai, que fofinho, gente. Vocês entenderam aí a letra da música? Pois é, nem eu. Vamos aproveitar esse final de tarde, essa iluminação incrível, pra gente vir conversar com o Crush bem aqui, ó. Será que eu consigo vir aqui com o Arthur? Eu acho que se eu vier... Ela não vem com o Arthur, né, gente? Ela vai vir com a galera inteira. Ai, caramba. Eu queria que ela viesse só com o Arthur. Vou chamar a galera e depois eu dispenso. Olha que bonito esse local, gente. Local. Eu ia falar lugar e sai um local aí. Enfim, olha que bonito esse local. A gente vem aqui, ó, por essa trilhazinha. Daqui que eles se chegam aqui, como tem que passar extremamente rápido no The Sims, daqui que eles chegam aqui já à noite. Eu queria ver o pôr do sol com o Arthur aqui, mas tudo bem. O ar, ó, algumas coisas ainda da expansão vampiros ainda fica aqui, ó. Tipo esses olhos macabros que ficam escondidos nas árvores, que é da expansão vampiros. Como eu falei pra vocês também no vídeo de Sakura Hills, isso aqui é uma substituição da cidade de vampiros. Inclusive, tinha gente perguntando se precisa ter vampiros pra ter. E sim, precisa sim, tá, gente? Precisa ter a expansão vampiros pra ter isso daqui. Eu queria ter vindo aqui sozinho com o Arthur, mas tudo bem. Tá vindo a galera todinha ali, ó. Faz parte, né? A gente finge ali que veio todo mundo. E eles estão tipo, meu Deus, essa caça doida chamou a gente pra vir pra cá. Ou a Ian dançando ali do nada. Deixa eu ver se os dias marcam. Ó, pronto. A galera tá saindo. A Maggie já se tocou. Ian também. Eu acho que esses dois vão ficar juntos em algum lugar. Ó, ele também já se tocou, o Daryl. Então, né? Então, gente, se vocês quiserem ir, tudo bem. Pronto. Agora se tocou, a gente saindo embora. Enquanto isso, vamos aqui conversar sobre o clima atual. O Fernando chega atrasado, hein, Fernando? A galera já se tocou. Ele, ah, é. Aqui é bem legal, né? Mas por que mesmo que essa garota chama a gente pra vir pra cá? Não vou ficar aqui segurando vela, não, hein? Vai lá, vai, Fernando. Nossa, gente, o Fernando é gatinho, né? Gatérrimo. Tá, vamos focar aqui no Scarlet. No Scarlet. No Arthur. E no Scarlet. Vamos dar um beijinho no pescoço. Ainda tá aí, Fernando. Fernando, você já pode ir, tá? É, você já pode ir. Vamos sentar aqui nesse banquinho. Dá uma maçã no banquinho, gente. Então, né? Aquele amigo. Quem é você no rolê, gente? É, até que ele se tocou e saiu, é? Realmente. Aqui não é pra mim. Vamos sentar aqui, sentar e bater um papo aqui. Prontinho, gente. Não é pra tu sentar de lado, né? Pelo amor de Deus. Como é que tu vai conversar com o boy aqui? Assim, de costas. Pelo amor de Deus. Ó, era pra dar um amasso. Vou ver se ela consegue dar um amasso. Ela se vira, né? Se vira pra... Oxi! O Arthur tá dentro do negócio. Se você conseguir se sentar aqui, você consegue dar uma amasso no boy, sabe? É, gente. Não deu. Tá começando a ficar estranho aqui. Tô ouvindo uns uivos, uns barulhos. Acho melhor vocês saírem daqui, gente. Sakura Hills também esconde segredos. Boatos de que era uma cidade fantasma, antiga, habitada por vampiros. Pode acontecer de vocês verem coisas que vocês não querem. Ai, que bonitinho, gente. Dá um beijo apaixonado aqui. Que é aquele beijo desentupidor de pia. Galera, tá voltando, hein? Tá voltando. Por que eles estão voltando? Eu não entendi. Eu coloquei pra sentar em conjunto, será? Oxi! Foi mal, gente. Foi um erro aqui meu, tá? Eu queria chamar ele pra ver as estrelas, gente. Não tá aparecendo aqui. Ah, Arthur foi embora. Acho que ele tava apertado, gente. Arthur foi embora e tava apertado. Vamos aproveitar e vamos também. Vai lá, Scarlett. Vamos dar uma voltinha naquela pracinha ali pra ver a pracinha de Sakura Hills. Que fica ali no... Ai, que legal. Ela vindo aqui, ó. Conhecendo um pouquinho, andando pro Sakura Hills. Conhecendo um pouco da paisagem. Adoro fazer uma trilha, gente. Olha que bonito. Ai, amo. Eu amo as paisagens do Decinho, sabe? Mesmo que sejam paisagens feitas por modas e tudo mais. Mas acho incrível. Olha só. Vimos aqui até a pracinha. Ali atrás tem uma cachoeira bem bonita, inclusive. Infelizmente não tem o que fazer aqui. É bem bonito colocar no inventário. O que é isso? Por que eu vou colocar lixo no inventário? Eu queria jogar fora, né? Algum porquinho pegou e deixou aquilo ali sujo. Vamos voltar. Olha aqui uma pessoa. Vamos conversar com ele. Não, mulher. Pelo amor de Deus. Não vai paquerar o robô, não. Olha, ele gostou. Se o Arthur ver, não vai ficar legal isso, sabe? Enfim, ele aceitou, tudo bem. Gente, seguinte. O episódio de hoje foi curtinho. Eu tô demorando um pouco mais pra trazer episódios dessa série. Ela não tem bem uma história pra contar por enquanto, né? São locais que eu quero dividir com vocês. Inclusive, o link, se tiver um link externo, vai estar aqui embaixo. Senão, vai estar o nome do criador e o nome desse lote pra vocês baixarem ali na galeria, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu tava dizendo, eu demoro um pouco mais pra trazer. Porque eu tô trabalhando aí na série Como Nos Conhecemos. Ela demanda muito do meu tempo. Eu também faço algumas coisinhas pra postar pros membros da comunidade. Se torne um membro, clicando no botãozinho aqui embaixo, tornar-se um membro. E porque eu também preparo coisas pro blog. Nossa, eu faço tantas coisas ao mesmo tempo que vocês não têm noção, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho